Invocação ao Espírito Santo Vem de Deus, amor Vem, toma posse da minha alma Vem de Deus, amor Dar-lhe mais fé, maior fervor Vem, toma posse da minha alma Vem, toma posse da minha alma Vem, toma posse da minha alma Meu coração te chama, meu pobre coração. Que pouco a seu Deus ama, por feia e gratidão. Vem de Deus amor, vem toma posse da minha alma. Vem de Deus amor, morre mais fé, maior fervor. Amém. Espírito Divino Assenta em minha luz. Que faça o meu destino. Sem alcançar Jesus. Vem de Deus amor, vem toda posse da minha alma. Vem de Deus amor, morre mais fé, maior fervor. Vem de Deus amor, vem toda paz. Sem que além de vida, mal posso conhecer. Na graça que humida, concede de viver. Vem de Deus, amor, e toma posse da minha alma. Vem de Deus, amor, e mais fé, maior fervor. Amém. É só ela que me adorça da vida às aflições. Só ela faz que eu possa vencer as tentações. Amém. 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 de quem se entregue o sacro santo rei sempre a ti sempre se entregue servindo o grande rei vem de Deus amor e toma a pulse da minha alma vem de Deus amor dar-lhe mais fé maior fervor amém 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 O chão, a pura e ardente, grava em meu coração. A rei de Deus, clemente, riqueza do cristão. Vem de Deus, amor, vem toda a posse da minha alma. Vem de Deus, amor, dá-me mais fé, maior fervor. Vem de Deus, amor, dá-me mais fé. Vem de Deus, amor, dá-me mais fé.